Durante o 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, realizado em novembro deste ano em São Paulo, o CFP promoveu a atividade Conhecendo a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social. A atividade tinha como intuito apresentar a profissionais de diferentes regiões do país a proposta de trabalho da comissão e também objetivos e estratégias. A comissão entende que esse é um momento de discussão com a categoria, com os psicólogos, em relação à profissão especificamente, e a comissão se dispôs a apresentar o seu projeto para que ganhe o corpo de discussão com o caráter de levar aos trabalhadores, aos profissionais, aos estudantes essa reflexão que a comissão tem feito de que é preciso pensar processos de trabalho ligados aos psicólogos, o eixo de atuação profissional, a organização ético-política dos trabalhadores e processos que vão contribuir para a proteção socioassistencial no Brasil. Nesse congresso, então, é de extrema relevância que isso chegue até os profissionais e a gente possa cada vez ganhar mais corpo e organicidade em relação a este debate. A comissão, conhecida como COMPAS, foi criada no início deste ano para fortalecer a atuação profissional da psicologia no SUAS, segundo o maior segmento dos profissionais de nível superior em políticas públicas. Os participantes da atividade destacaram a importância da comissão e elogiaram a iniciativa do Conselho. É o campo da atuação meu e de 9%, de acordo com os dados apresentados hoje, dos psicólogos no Brasil. É um campo de atuação imenso em que nós trabalhamos, nós temos uma equipe muito grande trabalhando e que precisamos de direcionamento. É a forma de regulamentar, de organizar e de direcionar a atuação dos psicólogos nessa área tão importante e tão grande e tão imensa, é uma atuação do Brasil inteiro e de importância social também. Acho que esse trabalho da Comissão Nacional de Assistência Social vem responder os anseios de uma categoria que vem solicitando um apoio, um suporte técnico para as práticas do psicólogo no SUAS. A gente tem muitas demandas de trabalho na ponta, muitas dificuldades e me parece que essa comissão tem esse interesse, esse objetivo, o propósito de dar respostas, dar esse suporte que a gente tanto vem ansiando. As discussões geralmente que a gente percebe, elas são muito superficiais, o que vem acontecendo. E não contemplam, não dão conta das dificuldades que a gente tem lá na prática. O psicólogo que quiser saber mais sobre a comissão e o calendário de atividades para 2015 pode acessar o site www.compas.cfp.org.br ou enviar um e-mail para o endereço compas.cfp.org.br Música 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 Legenda por Sônia Ruberti